Tá Fim de Sambar Pode chegar, pode conversar piada Pode chegar, quem tiver envergonhada Pode chegar, o que tá acompanhada Pode chegar, mas se tiver batendo palma Já pode chegar, que o samba da gente já vai começar Tá Fim de Sambar, já pode chegar, que o samba da gente já vai começar Olha aí, agora eu vou mandar letra pra quem não gosta de pagode Presta atenção que eu vou dizer agora Presta atenção que eu vou dizer agora Se não gosta da gente, vai embora Se não gosta de samba, vai embora Presta atenção que eu vou dizer agora Presta atenção que eu vou dizer agora Se não gosta da gente, vai embora Se não gosta de samba, vai embora Se tiver de cara feia, vai embora Fala mal da vida alheia, vai embora Tua língua incendeia, vai embora Tem um bapho que chateia, vai embora Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Mas se tiver batendo palma já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de sambar já pode chegar Que o samba da gente já vai começar Tá afim de sambar já pode chegar